O Cicobi lançaria ontem cartão Visa Infinity. O Cicobi, ele estaria lançando o cartão Visa Infinity deles. É a segunda cooperativa a ter um cartão Visa em sua cooperativa. Nós temos apenas o Unicred Visa Infinity, que é um ótimo cartão. E o Cicobi, ele tem lá o Black Merit. O Black Merit, que é ilimitado a salas do Lounge Q titular, 5 adicionais grátis. Ilimitado convidados, 2,2 pontos e o spread é zero e o dólar é comercial. E com a chegada do Visa Infinity, que seria lançamento ontem, o Cicobi postergou o lançamento. Então, nenhum gerente sabe nada de como será esse lançamento oficial do Cicobi. O que nós sabemos é que o Cicobi Visa Infinity, com certeza, ele vem para enfrentamento. Então, hoje, o cliente entra no Lounge Key, mas não entra no Dragon Pass. Hoje, o cliente quer usar uma sala Plaza Premium Lounge, com o Cicobi Black Merit, não entra na sala VIP. E, geralmente, quem tem um cartão Black Merit do Cicobi, é um cliente bambambam da cooperativa. Pelo menos, o Merit, ele vem do quê? Mérito, né? O que significa a palavra Merit? Mérito. Então, quem tem mérito, tem o Black Merit, né? E quem tem o Cicobi Visa Infinity, terá o mérito de ter o acesso ao Dragon Pass. Então, aqui, nós não temos informações concretas do que será esse Visa Infinity. Mas eu, buscando o meu conhecimento com o que eles fazem, eu vejo que o Cicobi lança esse cartão agora, dentro dos próximos dias, o Visa Infinity Limitado ao Dragon Pass. Eu não vejo o Cicobi lançar o Priority Pass, porque o Lounge Key atenderia esse nível. Mas eu vejo o Cicobi lançar o Priority Pass. Se vier Dragon Pass e Priority Pass, aí se torna um cartão poderosíssimo. Não de enfrentar Dunks, enfrentar o que vem pela frente ainda, mas se torna um cartão competitivo para ficar aí no ranking entre os 10 maiores que já está, né? Hoje, o Black Merit, ele aparece entre os 10 maiores do Brasil. E aí, com a chegada dessa dupla do Visa e Master no Cicobi, você que é cooperado do Cicobi e tem um cartão como esse, você estaria muito bem servido, né? No caso, ao cartão como esse do Cicobi. Então, se você é um cliente Black Merit, provavelmente a cooperativa terá o Visa Infinity. A cooperativa, ela determina as regras. Então, quem vai determinar se o cartão vai estar na cooperativa é a cooperativa. Por exemplo, a minha cooperativa é a Metropolitana. Ele tem até o nível Black Merit. Então, nós temos lá na minha cooperativa o Black, temos o cartão Classic, temos o cartão Gold e o cartão Platinum Visa. Para ali. Master Standard, Gold, Platinum, Black e Black Merit. Com certeza, a minha cooperativa terá o Visa Infinity. Com certeza. A cooperativa Metropolitana, com certeza, terá o Visa Infinity. Com certeza, as cooperativas que não têm o Black Merit, elas podem não ter o Merit, mas ter o Visa Infinity. Como pode não ter nenhum, nem o outro. Então, a determinação de ter um cartão desse nível é a cooperativa que determina as suas regras. Então, se na sua cooperativa não tem Black Merit, a chance de não ter o Visa Infinity também eu acho que é grande. Mas se ela tem o Black Merit, a chance dela ter o Visa Infinity também é grande. E se ela não tem o Black Merit pelo custo, que talvez é a MasterCard, mas ela tem uma parceria com a Visa, então o custo dilui ali os benefícios que o cliente terá e os gastos do cartão. Esse cartão, pessoal, ele já está, na verdade, fabricado, já existe. Só que o Cicobi não fez o lançamento ontem como seria feito. Então, a gente, a qualquer momento, vai divulgar. Aprovou o cartão, divulgou o cartão. Então, fiquem atentos aí que realmente o cartão vai sair e provavelmente ele vai fazer um enfrentamento com o Unicred. O Unicred hoje está descartelizando o Black dele, do MasterCard. Hoje a minha cooperativa, a do eu e o Portela, somos clientes da mesma cooperativa. E a nossa não está emitindo o Black mais do Unicred. Eles estão descontinuando o cartão. Na minha cooperativa, só emite o Visa Infinity. Já a minha cooperativa do Cicobi, ela emite o Black Merit. E eu falei com a gerente hoje, inclusive, ela me deu uma posição aqui que, chegando o ok lá, ela emite para mim o Visa Infinity. do... Oh, Dalto, obrigado. O Dalto amanhã vai na sala VIP de Poá e vai conhecer a sala âmbar. Obrigado, Dalto. Valeu, parceiro. Eu falei com a Vivi hoje. Maravilha. Eles tinham uma live hoje, programada, só que foi cancelada e aí não deram mais informações do Visa Infinity. Tá? Maravilha. Show. A minha gerente passou isso para mim. Top. E o pessoal de Minas, o Carlos de Uberlândia, também recebeu a informação que lá em Uberlândia terá o Visa Infinity. Tá? O Carlão, lá de Uberlândia, também terá o Visa Infinity na cooperativa dele, lá em Uberlândia. Maravilha, Carlão. Gente, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Quem tem o Black Merit, quem terá um Visa Infinity, terá uma dupla oferta. Por exemplo, dois cartões do Cicobi. Um Black e um Infinity. Não paga spread. Pontuação boa. Acessos ilimitados é mais uma disputa que nós vamos ter no mercado para enfrentamento dos cartões. Então hoje, quem tem um Black dupla oferta do Limited, não deve nada a ninguém. Tá perfeito. Dragon Pass ilimitado, lá onde que ilimitado, lá onde que ilimitado, você não deixa de entrar em nenhuma sala. Quem tem um Ducks, não precisa de mais nada. Quem tem a dupla do Cicobi, Black Merit e Visa Infinity, que vai ter agora, tá show de bola, tá top. Quem tem um Cicred Black e tem um Unicred Visa Infinity, não precisa de mais nada, tá top. E não tô nem falando do nosso azulzinho aqui, dessa maravilha aqui, não tô nem falando disso. Eu tô falando de uma dupla de cartões que é muito importante. Quem viaja muito pra falar do Brasil, cara, você não tem noção o quanto você economiza. Gente, quando você tem um cartão de uma cooperativa, Cicred, Cicobi, Uniprime, Unicred, Unicred melhor ainda que Unicred o spread é zero e o dólar é o petaxi, mais barato. Cara, quando você tem um dólar barato na conversão do dólar, você faz uma compra de um iPhone e custa mil dólares, aí converte no dólar mais baixo no mercado. Não te cobra aquele spread de 5, 6%. Só paga o IOF. Cara, você economiza demais da conta. E tentar pegar um cartão onde a pontuação dele se eleva. Você vai ganhar muitas milhas e com milhas você viaja, como eu tô mostrando pra vocês. Tentem fazer uma estratégia de usar o cartão e pegar esse cartão, se na sua cidade tiver esse cartão do Cicred, do Cicobi, você ter uma... Talvez você não consegue um cartão desse, de Unicred, não consegue do Santander, não consegue do Itaú, mas o Cicobi te deu. E se esse cartão cair nas suas mãos, sinta-se privilegiado, porque não é qualquer um que vai ter um cartão desse. Um Black Merit, um Cicred Black, um BIS e INFINIT. Lógico, quem já tem um Black Merit, eu acho que a cooperativa não tem que fazer muitas análises. Pô, o cara já tem o seu cartão superior. O cara tem vontade de ter um cartão Visa, né? A cooperativa vai te dar. E o Cicobi fazendo isso, ele tá o quê? Disputando novamente o mercado. Porque o Cicobi e o Cicred tá meio largado. Se nós pegarmos o Cicobi e o Cicred, eles estão meio largados. Há quantos anos o Cicobi lançou o melhor cartão e parou nisso? Não evoluiu o Merit. Não deu mais ponto pro Merit. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.